Oi, tudo bem? Receita de hoje uma batata doce deliciosa, é bem americana, vai bacon, sour cream, cebolinha, fica delicioso. Já fiz outras receitas com batata, vou deixar aqui na descrição e do ladinho, sem contar também com snacks, aperitivos americanos, muito fáceis, muito gostosos. Vale a pena fazer essa batata doce ao forno, dá uma olhadinha. Música 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 Batata super macia, não precisa tirar a casca, o queijo, sour cream, se não é fácil encontrar sour cream no creme azedo, pode colocar cream cheese só para dar aquele azedinho, um pouco de queijo, bacon crocante, cebolinha, sensacional, uma combinação incrível. Música Música Receita simples, fácil e deliciosa, espero que você faça, que goste, depois deixa aqui nos comentários o que achou. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, até o próximo vídeo com mais receitas para você. Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!